Justiça da primeira sessão. Requerimento dessa presidência solicitando a retirada de pauta dos projetos 3314, 4323, 5293, 215 e 966. Em votação, requerimento de retirada de pauta dos projetos. Senhora deputada, senhores deputados de acordo, permaneço como se encontram, aprovado. A presidência informa que os projetos de lei de número 12, 781, 314, 4030, 37, 230, 508, 554, 780, 925, 962, 963, 10, 02, já foram apreciados na reunião anterior. Vamos colocar em pauta o projeto de lei 10.014, 1º turno, que altera a lei 6.763, de 26 de dezembro de 75, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. De autoria do governador Romeu Zema Neto, relatora, deputada Celise Laviola. Consulto se vossa excelência estabilitada emitiu o parecer ou fará distribuição de avulso. Presidente, de acordo com a complexidade da matéria e entendimentos com os colegas, eu decidi pela distribuição de avulso, vamos fazer a distribuição de avulso, para que a gente amanhã possa apreciar a matéria, o parecer já está em condições de ser distribuído. E é importante a gente lembrar que não é uma pressa infundada, eu sei que a matéria é uma matéria complexa, porém nós temos um prazo para que essa matéria possa vigorar, a gente precisa que ela esteja apresentada com 90 dias antes do término do exercício financeiro. Então, é por isso que eu faço opção pela distribuição do avulso. Obrigada, presidente. Perfeitamente. É regimental, distribuído, vamos para a distribuição de avulso, solicitamos a nossa consultoria que faça imediatamente aos gabinetes dos parlamentares de nossa comissão. Discussão e votação de proposições, vem à mesa. nesta fase, requerimento de nossa autoria, que seja retirada de pauta do projeto 964-979, em votação, o requerimento de retirada de pauta. Senhoras e deputadas, senhores deputados de acordo, permanece como se encontra, aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença e os senhores parlamentares e convoca para a reunião extraordinária amanhã, às 14 horas e 14h15, para discutir e apreciar matéria constante da pauta. Às 14h15, 2014 de 2019. Sendo que às 14h15 será discutido e apreciado o projeto 1014, distribuído a avulso neste momento pela relatora, deputada Celise Laviola. Então, queremos agradecer a presença dos senhores e senhoras. Fica convocada para amanhã às 14h, 14h15, horas, aqui no plenário. Boa tarde, obrigado.